Osa Noemi 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 My name is Prince Clement Ogye, the Okina Menje of all nations. I appreciate everybody here present. I want to thank everybody that found it very necessary to squeeze time out of their tight schedule to greet this occasion. I want to express my utmost gratitude to everybody here present that without missing any word, I'm highly elated to see you present here to help me to greet these auspicious occasions. And I thank you all here present that for creating time for me, the Lord Almighty will create time for you too. May the Lord Almighty bless all of you and grant you a traveling mercy home in Jesus' name. Thank you very much. of honor takes place. There you go. Thank you very much. Penal I hope to help you leave your song, the Lord Almighty do away with me. Get free andIR, You and Phil, Yet we also have to work in the world. See you wife, Upo na jenao Ota, ota, o nime que a juer Este é no pena Ota, ota, o nime que a juer E mi noma se va com Nada sube nime que na Ota, ota, o nime que a juer Ota, ota, o nime que a juer Ota, ota, o nime que a juer Ota, o nime que a juer E mi noma se va com Nada sube nime que na Ota, o nime que a juer Ota, ota, o nime que a juer Ota, ota, o nime que a juer Ota, o nime que a juer E mi noma se va com Nada sube nime que na Ota, ota, o nime que a juer Ota, o nime que a juer Ota, o nime que a juer Ota, ota, o nime que a juer 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 Ota, ota, o nime que a juer Ota, o nime que a juer O povo não tem nada, o povo não tem nada, o povo não tem nada O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Bom dia Da outra boca para me ouvido Da outra boca para me ouvido E é aqui só tinham sentido Da outra boca para me ouvir E é aqui só tem noouterração Você quer ir embora E de namo na mua, jino jorion, kumê joa E de no te troco, o sanue kumê no te vete nete rio Kime kigyo kwa me o, eki me lavo kwa me mwa na o Iki a vaso, kia vapa, o sanue kumê kia pyepe Iki a vaso, kia vapa, jino jorion, kumê peweko E de no me mwe mwe fwa o, iki a nyongyoma no ka umese Kume kuma, jino jorion dove o, iki me ename Kime kibla, jorion, kumê here, kumê kumê Kime kume kama, jino n cosine, kumê kumê Kime kumbê kumê Kime kumbê, jorion, kumê 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 Amo Beno 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 O que é na? O que é na? Ai, ai, ai O que é na? 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 O que é na?